É, eu acho que eu esqueci alguma coisa, eu vou voltar, melhor né véi Passa aqui, cachorronilo, passa Seja bem-vindo, aqui é uma porta de sua casa, meu filho, passe Agora passe sem medo É, por que tá desistindo? Passe, pode passar aqui pelo meio, ele não vai fazer nada não, né gente Eu mesmo não, eu tô com as unhas de fora aqui, mas não é por nada não, é só palisar ele Vem suavinho, vem, vem suavinho Quem vai passar ali é o lá ele, ô xa O que tem de pelo, tem de medroso Vem, né Vem, preto ou nil, não fica com medo não Eu só tenho a pedir desculpa, meu dono, aí ele me botou pra fora de casa, né É por que eu tenho um pouco de exlexia, tá ligado? Eu sou difícil de aprender as coisas Eu vi um bocado de perna A nossa agonia eu falei, vou bafar essa mesmo, o que cê será Bafê, meu dono Ai, 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 ai Eu falei, calma, meu dono Eu vou soltar, ele já pica o computador pra cima da casa e me jogou pra fora Por que eu sou um dislexico, pô, eu sou meio humilpe, ó E aí, gente Vamos pegar aquela ração dele, vamos juntar nós tudo, cai em cima dele ali Ele não vai comentar não, pô, a gente ganha Eu também acho Agora vai tu primeiro Não, pô, vai tu, que é maior que eu É o cachorro aqui, vai tu, poxa Vai tu aí atrás Pequeno, primeiro os pequenos pra agarrar nas pernas Depois os grandes por último É tudo medroso, velho Vai logo vocês grandes, porque aí já é medrô, medrô pra ele Eu, eu, eu tô fora disso Nem de brisa, nem de brisa só, eu não vou não Eu já briguei com um desse aí, tomando uma surra, eu vou nada Se os brutamonte caiu fora Imagina os pequenos Se eu pegar ali, eu quebro Quem? Eu também quebro ele Quem vai lá é outro, não eu É, pode tirar meu título de guepardo unido, o mais rápido do mundo E pode dar pra javali unido Que o moleque, meu amigo É uma máquina Ali é Velozes e Furiosos 11 mil Nem existe ainda Eu acho que no próximo Velozes e Furiosos 11 ele vai tá lá Que esgrama, rapaz Eu só fiz cheirar quando eu falei Vou dar uma bocanhada Quando eu abri a boca o bicho já tava lá em Beverly Hills Curvando Insericou O que você fez com meu irmão, seu filho de uma égua? Aí minha cabeça tá doendo Aí da manhã falou Não vai não, cachorro unido Não mexe com aquele filho de uma égua não Que ele vai te bater Aí eu falei, não, manhã, eu sou grande, manhã, me deixa Rapaz, eu desgrama, velho Tô de cabeça Era pra tu ter ouvido, manhã, rapaz Eu vim por causa de tu Agora tu se lascou Ainda que chega em casa amanhã vai acabar de te quebrar, filha Não, filha, agora é ele, nem Eu sou filho de uma cachorra Manhã vai me quebrar ainda quando eu chegar em casa Moça, eu não quero ir embora Porque essa gaela só tem uma entrada e uma saída Eu vou ficar aqui esperando a senhora sair Uma hora a senhora vai dar fome e dar sede Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto E você vai ter que sair Eu vou estar aqui esperando você sair Porque a barriguinha tá esperando você ir aqui Já deu beijo irmãozinho No marido, nos fios Era melhor ter dado, né? Ai, compaixão Seu telefone aí liga logo pra eles Depois quando sair Você se vê comigo Pare Até quando você vai roçar e cegar A minha foi se unida Mas ela é minha Era sua Até onde eu sei Eu que inventei Era sua Tu quer ir pra casa do pé junto mesmo Tem gente que brinca com a morte No sentido figurado É porque eu inventei aqui Eu que inventei essa ferramenta aqui Então é minha Era sua Agora é minha Manda a chave do Pix Se não quiser que eu tome Porque se quiser que eu tome duas mãos Tu vai logo pra casa do pé junto Calma, não precisa de violência Eu tomei não Vixe Tome O pique é 445 Pera aí, dois alto O que é que eu te fiz Pra eu banhar tanto Pensando por esse lado Nada, né? Mas Eu quero lhe bater Mas tu nessa vida tem uma razão Tem um motivo Por que você deve bater Porque somos inimigos E desde quando veio esses inimigos O que foi que a gente fez pra você? Pai, pra saber a história exata mesmo Mas dizer aonde foi Eu não sei Mas Só sei que você me bate Pra uma coisa que você não sabe É verdade, né? É Tô erradíssimo Tô nem aí Vou continuar pancando ele Ó a peça disso É isso mesmo que foi que eu vi Que viu E que sentiu Um tapa por cima da cara Que eu não quero a minha Se eu pego agora Eu dou uma cabeçada em tu Te mando pro HTO dos gatos Tu vai gostar? Aí eu vou ser mais Da outra arranhada em tu Daqui tu que der a arranhada A cabeçada já pegou E tu já foi parar Lá na casa da roxa Mortino já vim logo te buscar Mas não precisa dessa violência, né, velho? Oxe Eu só te dei uma runhada E eu vou te dar uma cabeçada Lá ele Ó que ideia Cabeçada Tá repreendido? Peça desculpa se não Desculpa, desculpa Quem quer tomar cabeçada É o Lá ele Misericórdia, meu Deus Eu tô uma notícia boa E uma ruim da senhora A boa é que a senhora vai poder Ficar viva E a ruim é que vai ter que arrancar esse pé, viu? Hum, 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 hum Isso não é uma chulé não, minha filha Isso aqui Tá podre Porque se você falar que isso é normal E que esse chulé é normal Você tá maluca Você não já ouviu falar Aquele tênis pé? Pózinho de chulé Nunca ouviu falar, não? É bom usar, viu? É bom que tira a caatinga Hum, hum